Se algum dia você já ficou chocado com o tamanho e o peso de pessoas que o programa Quilos Mortais nos apresenta, saiba que existem e que já existiram pessoas que pesaram muito mais que os pacientes da nossa série favorita. Então fica comigo até o final e veja quem foram as mais pesadas pessoas de todo o mundo, deixando Quilos Mortais no chinelo. E pra você que gosta desse tipo de curiosidade e quer mais vídeos assim, já cabricha com o seu gostei e deixa aqui nos comentários um eu quero só pra eu saber. Então é isso, sem mais enrolação, se bora pro vídeo. Donna Simpson E já abrimos a lista com a Donna Simpson, que tinha como objetivo em sua vida se tornar uma das pessoas mais obesas do mundo. Bem, ela era a caçula entre os quatro irmãos, e em sua época da escola a menina chegou a sofrer bullying e sendo chamada de nomes bem pejorativos. Simpson tinha problemas com peso desde a sua época de adolescência. Ela tomou até pílulas de emagrecimento a fim de tentar perder algum peso. A mulher foi casada com um chefe de churrascaria em 2007, chamado de Robert Simpson. Ele foi um dos que a encorajaram a comer. Já seu outro casamento foi com Philip Goamba. Ela o conheceu em um bate-papo online para mulheres obesas, e o rapaz se sentia extremamente atraído pelo peso de Donna, e também sempre a encorajava a engordar mais. Quando deu à luz a uma menina em 2007, ela se tornou a mulher mais obesa que deu à luz a um filho, sendo o seu peso 241 quilos na época. E inicialmente, a meta de peso dela era de 360 quilos. Com o passar do tempo, ela criou um site onde pessoas pagavam para vê-la comendo e ganhando peso. No fim, a mulher tinha esperança que conseguiria alcançar a sua meta de 450 quilos. Suzane Eman Suzane Eman ficou conhecida depois de se tornar a mulher que usou o maior vestido de noiva do mundo, ou pelo menos um dos maiores. Isso porque na época, aos 32 anos, ela pesava mais de 360 quilos, quando decidiu fazer a cerimônia. Ela também havia entrado na disputa para se tornar a mulher mais obesa do mundo e consumia nada mais, nada menos do que 30 mil calorias por dia. A mulher que se casaria com o chefe Parker Clark, que a propósito adorava o seu tamanho, chegou a fazer natação junto de seu companheiro. Embora os médicos fossem contra essa meta absurda de Suzane, a intenção da mulher era ganhar peso e continuar saudável, vivendo a sua vida normalmente. Ela queria tirar a ideia da cabeça da sociedade de que ser obeso é ruim. Assim, abre aspas, isso me ajudou a encontrar o amor, então o que há de errado nisso? Fecha aspas. E esse foi o argumento usado pela moça. Monica Riley Com seus mais de 300 quilos, Monica Riley tinha o mesmo sonho de Donna Simpson, que era se tornar a mulher mais pesada do mundo. Mas esse se tornou um sonho muito arriscado, depois que a mulher ficou grávida. E tudo porque ela precisaria perder peso para que o bebê sobrevivesse. Seu namorado sentia prazer ao ver a sua companheira engordando e, por isso, ele a ajudava alimentando com o maior número de comida possível. Mesmo já pesando mais de 300 quilos, Monica queria passar a marca dos 400. A mulher sabia que isso era um risco à sua sobrevivência e saúde, e que também não conseguiria nem se movimentar mais. Mas ela não se importava, pois queria realizar o seu sonho. Porém, os planos da mulher mudaram quando ela engravidou. Ela passou a gostar da ideia de formar uma família, mas sabia que se ela realmente quisesse que o novo sonho se tornasse realidade, ela teria que perder peso. E foi isso que ela fez. A mulher perdeu mais de 90 quilos. E mesmo tendo problemas durante o parto da filha, deu tudo certo no final. Embora a pequena tenha nascido com dificuldades respiratórias, o problema pôde ser controlado e a menina passou bem. Barry Austin E a quarta pessoa nessa lista é um rapaz que tinha um peso equivalente a 6 pessoas adultas, que no total eram incríveis 413 quilos. Seu nome é Barry Austin. O mesmo foi convidado para participar de alguns programas de noticiários para falar a respeito de alguns problemas de obesidade que eram muito frequentes na época. Barry, além de consumir impressionantes 29 mil calorias por dia, também chegou a beber 40 litros em apenas uma noite. E como resultado de seu descuido, ele desenvolveu obesidade supermórbida, além de outros problemas de saúde. Ele era considerado uma celebridade em sua cidade, no país da Inglaterra, e um grande torcedor do clube Birmingham City. Ele adorava os jogos do clube de futebol e mesmo sendo bastante grande, sempre frequentava quase todos os jogos do clube. Mas com o passar do tempo, ele foi perdendo sua mobilidade. E como consequência disso, ele não pôde ir mais assistir os jogos do seu clube no estádio. Ele também participou de um documentário que reuniu alguns dos homens mais pesados do Reino Unido. E pra variar, Austin saiu como vencedor. Infelizmente, seu corpo não aguentou. E ele faleceu no dia 1º de janeiro de 2021, aos 52 anos. Vítima de um ataque cardíaco. Kenneth Branley E aqui temos mais uma das pessoas mais pesadas da história, Kenneth Branley. Ele chegou a pesar incríveis 468 quilos e passou por um documentário onde mostrou seu dia a dia como pai de quatro filhos, que tinha um peso acima da média. Ele praticava bastante exercícios e jogava vários esportes, como futebol americano, basquete e beisebol, quando era mais novo. Até então, seu peso era considerado comum para sua idade. No entanto, os problemas começaram depois que o rapaz se mudou para a Califórnia. Ele passou a consumir mais de 30 mil calorias por dia e parou de praticar os esportes. Segundo relatos do próprio Kenneth, ele chegou a ficar acamado em sua cama durante mais de 15 anos. Sendo necessário, uma equipe de corpo de bombeiros derrubar uma parede de sua residência, para assim retirar o rapaz de dentro do seu quarto. Depois disso, ele resolveu tomar medidas para conseguir perder peso. E um dos seus melhores números depois que começou a dieta foi a queima de 76 quilos em 40 dias. Carol Yager Nesse vídeo, a gente apresentou algumas mulheres que tinham um sonho de se tornar a mulher mais pesada que já existiu no mundo. E Carol atingiu essa meta com impressionantes 544 quilos. Ela se tornou a mulher mais pesada da história. Com tanto peso, ela provavelmente mal conseguia se virar em cima da cama. Carol nasceu em 26 de janeiro de 1960, nos Estados Unidos. Ela se tornou conhecida, pois ela fez algo que ninguém foi capaz de fazer antes. Perder uma quantidade de peso enorme em um período de tempo extremamente curto. E sem depender de qualquer cirurgia, ou seja, perda de peso de forma natural. Ela foi capaz de perder 236 quilos em apenas 3 meses, apenas com dieta e exercícios. Além do seu peso ser muito alto, ela era uma mulher de estatura normal e tinha apenas 1,70 de altura. E isso a prejudicava ainda mais, pois o seu tamanho não era equivalente ao seu peso. Em 1994, ela foi vítima de uma insuficiência renal. E então, no dia 18 de julho do mesmo ano, ela faleceu, pois seus rins já não funcionavam mais. Quando ela se foi, seu peso já passava de meia tonelada. E antes da gente saber quem foram as duas pessoas mais pesadas da história, já capricha com o seu gostei e deixe um eu fiquei aqui embaixo, só para eu saber se você chegou até aqui. Khalid Bin Monsenchar Natural da Arábia Saudita, Khalid foi considerado a segunda pessoa mais pesada do mundo de todos os tempos, pesando nada mais e nada menos que incríveis 610 quilos. Peso equivalente a quase 9 pessoas adultas. O número não impressionou tanto, pois para algumas pessoas ele aparentava pesar até mais. Como uma das pessoas mais obesas da história, Khalid tinha dificuldades para perder peso sozinho. Seus 1,70 de altura não o ajudavam, era pouca altura para muito peso. A situação dele era tão complicada, que o rapaz ficou preso em sua casa por mais de dois anos, pois não conseguia sair. Aliás, ele mal conseguia se mexer. Então, a fim de ajudar no tratamento do rapaz, o próprio rei da Arábia Saudita, transferiu ele de sua casa para Riad, que é a capital do país. E lá ele pôde receber os devidos tratamentos, para que conseguisse enfim perder peso. Ele se tornou uma das pessoas que mais perdeu massa corporal da história. Em 2017, ele chegou a incrível marca de 68 quilos, perdendo um total de mais de 542 quilos. Impressionando a todos que acompanharam o caso. John Brower Minot John Brower, até então, é o homem mais pesado da história. O americano chegou a pesar impressionantes 635 quilos. Nascido no estado de Washington, dos Estados Unidos, em 29 de setembro de 1941. Ele passou a ser conhecido mundialmente depois de ser declarado o homem mais pesado de todos em todos os tempos. Podemos imaginar que ele tinha extremas dificuldades para se movimentar, por conta do seu grande tamanho. E como várias outras pessoas que se encontram na mesma situação, ele precisava de ajuda de terceiros para fazer qualquer coisa. E mesmo com todo esse peso, John Brower foi casado em 1978. Se tornando o casal com maior diferença de peso da história. Ele pesava impressionante 635 quilos e a sua esposa apenas 50 quilos. A união do casal durou apenas 5 anos e eles também tiveram dois filhos juntos. Enfim, o número de peso apresentado do rapaz é apenas uma estimativa. Tanto para mais quanto para menos. Pois na época eles não conseguiram pesar John de forma totalmente correta. O seu enorme tamanho dificultou as coisas e eles não foram capazes de pesá-lo adequadamente. Em 10 de setembro de 1983, John Brower faleceu. Antes de partir, ele chegou a perder mais de 413 quilos. Mas e aí, o que você achou da história dessas pessoas? E você, teria coragem de se tornar obeso somente para fazer parte dos recordes? Comenta aqui embaixo que eu fiquei curioso. E olha só, bem aqui do lado eu vou deixar mais dois vídeos para você maratonar, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.